Música Este capítulo contém uma lista completa dos materiais necessários para a construção do tabernáculo e seus móveis. Também descreve, a partir do verso 20, a resposta entusiasmada do povo ao trazer suas ofertas para a construção do tabernáculo. A renovação da aliança possibilitou a construção do tabernáculo. Como a aliança havia se quebrado uma vez, Deus passou a dar ao seu povo requisitos mais rigorosos do que antes. As semelhanças de Êxodo 25 a 31, a 35 a 40, podem ser explicadas com base em sua raiz neste tema que envolve tudo. Ambas as sessões, cada uma a sua maneira, estão preocupadas com a necessidade de Israel vivenciar a realidade da presença de Jeová com eles. Então, Moisés convidou o povo a trazer sua contribuição para a construção. Esses materiais eram os bens dos israelitas. Alguns eram itens ou materiais que os egípcios lhes haviam dado quando saíram do Egito. E outros eram posses que eles haviam obtido de comerciantes que haviam conhecido durante a sua viagem desde que saíram do Egito. Moisés havia transmitido a visão para o povo não somente nas palavras que disse, mas pelo brilho de seu rosto. Eles haviam se sentido profundamente comovidos pelo que haviam ouvido e visto. E quando foram para casa, olharam para suas posses, para seus adornos, e se encheram de um espírito de generosidade que nunca havia se manifestado. As ofertas começaram a chegar e dar, oferecer, se tornou uma experiência de alegria transbordante. Nada enriquece mais do que quando ofertamos ao Senhor. Moisés novamente reconheceu Bezalel e Auliab como artesãos extraordinariamente habilidosos, a que Deus havia adotado e designado para liderar o trabalho da construção. Isso nós temos a partir do verso 30. Ambos eram homens sábios, inteligentes, preparados, com dotes artísticos e não egoístas. A serviço do Senhor, eles colocaram as habilidades de suas mãos, a inteligência de sua mente e a vontade de si mesmos e a boa disposição de ensinar outros para o sucesso da obra de Deus. Bezalel e Auliab são exemplos para todos aqueles que servem a Deus, em todas as épocas. E quem serve a Deus precisa ter o espírito de sabedoria que vem de Deus e a disposição de ensinar outros para também servirem corretamente ao Senhor. Ótimo dia para todos nós.